É só seguir o tratamento. Acho que temos... A... the... da... 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 Um Play Game E em diante vamos ver também o setor da agricultura, daqui ao lado está tudo, tudo trancado, tudo trancado, tudo fechado, mas bem fechado mesmo. O assunto está sério, ciclone e daí. E ao lado também vamos ver o setor policial, está tudo fechado. E ao lado vamos ver também, tudo, tudo trancado, serviço digital, educação, virtude e tecnologia machanga. E ao lado tem várias instituições aqui, fechado, fechado. E mais em frente vamos ver também a vila de machanga, se há algumas lojas abertas ou fechadas. Aqui estamos no ponte, é na continuação do nosso vídeo, já estamos quase, quase a chegar na vila, aqui na praça da OCM, organização das crianças moçambicanas. E estamos a ver aí, uma das lojas fechadas e muitas lojas estão fechadas aqui. Em resumo, estou dizendo que algumas lojas estão fechadas e algumas estão abertas, porque aqui é na vila de machanga. Tchau.